Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Edu, e o negócio é o seguinte, tem aqueles mods que melhoram Melhora a nossa memória O jogo, mas também tem aqueles mods que são meio inúteis e não fazem sentido nenhum E eu não sei o porquê que alguém cria esse tipo de conteúdo no jogo Mas o pior de tudo é que eu não sei o que leva uma pessoa a instalar e ver como é que é Você provavelmente não vai querer instalar isso no seu jogo, mas vai precisar de um idiota pra fazer isso por você E no caso, o idiota sou eu Cara, eu sou meio doido de trazer esse tipo de conteúdo Mas vamos lá, tem muita gente que me pede os mods mais doidos de Stardew Valley E eu tenho que trazer isso pra você então, a minha obrigação Eu vou jogando aqui e vendo o que acontece, qual que a gente encontra Primeiro, eu tenho certeza que você vai gostar E eu tenho certeza que você já deixou aquele likezão aí pra ajudar o canal Pra gente crescer cada vez mais, rumo ao 100k Bora lá começar essa coisa idiota de hoje Primeiro mod estranho que eu quero mostrar aqui É o mod do Missing No Quem aí jogava Pokémon no Game Boy? Galera das antigas, ou se você já jogou no emulador Você sabe muito bem do que eu tô falando Tinha um Pokémon que vamos dizer assim, não existia né Era pra ser alguma coisa E aí ficou como um glitch no jogo, um bug Talvez você tenha chamado ele de Missingno Missingno, alguma coisa assim Enfim, era... Faltava o número dele, faltava tudo, faltava imagem Mas é algo muito popular entre os jogadores de Pokémon E o que que alguém fez? Um cara assim que teve uma iluminação divina Ele colocou o sprite do Missingno como o nosso fazendeiro no jogo É a coisa mais inútil que você vai ver hoje Olha só, a gente anda aqui e parece que é o Missingno dando uns pulinhos Todo bugadaço aqui, é um monte de pixels sem sentido Vamos ver como é que ele vai se comportar Ele pega os itens normal Olha só, que coisa boa Olha que legal Eu acho que assim, é o que faltava no jogo Assim, na 1.5 Com certeza tem que ter isso Ou senão eu vou parar de jogar esse negócio Com toda certeza, olha só Funciona com as ferramentas É mais cultura aí pra sua vida né Eu tô mudando a sua vida com esse tipo de conteúdo Sem noção né, inútil Então a gente já tá livre pra passar pra próxima coisa inútil Ah, é a hora da vingança Vamos lá pra fora na fazenda que você vai gostar Vamos lá Esse aqui vai ser o meu momento de glória Nosso momento de glória Mas olha só, quem é o nosso cavalo O Sam virou o nosso cavalo no jogo Cadê o chicote aí galera? Olha só o cavalo que a gente arrumou Que cavalo mais diferentão Nossa velho, é satisfatório Dá a chicoteada nesse filho da mãe aqui Que meteu a galha na gente Pô boa pena O pessoal pediu pra fazer um vídeo de vingança contra o Sam Mas eu acho que a vingança já tá feita com isso Pronto, tá feito O Sam agora é o nosso cavalo E vai acompanhar a gente nessa aventura Que magnífica hoje Agora é o seguinte Prepara o coração Para tudo aí Que agora são fortes emoções Olha, na quarentena Eu sou o primeiro a falar Eu ganhei uns quilinhos aqui Uns pneuzinhos aqui Né, a gente tá em casa A gente acaba comendo um pouquinho mais E parece que o Stardew Valley aqui Entrou no ritmo da quarentena também O pessoal tá um pouquinho mais fofinho Né, vamos dizer assim Vamos entrar na casa dos outros Que vocês vão entender Olha só Não são todos Mas, olha só a Abigail aqui Deixa eu conversar com ela Se você não entendeu ainda Vamos chamar ela Você parece bem hoje A Abigail parece muito bem aqui Bem diferente do que o normal Lembrando que eu não estou zoando, tá A Abigail fofinha Com a gracinha aqui Fala aí Fala sério Deixa eu ver a mãe dela aqui Não, não Não mexeram Eu acho que só mexeram Nas meninas e meninos que a gente pode casar Vamos ver mais pessoas aqui na cidade Pô, eu comecei o vídeo aqui Logo no começo Já tinha a primeira pessoa Eu esqueci de mostrar Olha a Hayley aqui Me deu uma fruta estrela Já cheguei comendo Que maravilha Você achou uma fruta estrela? É estranho Mas o gosto lembra açaí Velho, eu adoro açaí Tem uma coisa que eu gosto É açaí Querido Eu queria lhe dar aquela fruta Como um símbolo do meu amor Olha só que bonitinha que ficou A Hayley versão mais fofinha Muito legal esse mod, cara Ele se chama Stardew Fairy Quero ver quem mais tá com o visual modificado aí Vamos lá Ué, não mexeram na Emily? Tava falando em inglês Eu não sei se conflitou aqui com o outro mod Mas no visual padrão do jogo ainda Então tá bom, né? Vamos lá, vamos ver o próximo Tá bom Ó, sai da cama aí, véio São nove horas Aí eu tô com o tempo parado Olha só o Sebastian Que bonitinho que ficou aqui Sou burro e ainda não entendi O porquê que os diálogos estão em inglês Burro E olha só que bonitinho que ficou, Sebastian Eu acho que eu vou deixar meu jogo assim sempre, cara Tem a Lia também que vai ser maravilhoso Vou aproveitar a viagem Oi Lia, né? Olha só que bonitinha que ficou A Lia fofinha aqui também Eu tenho um bom olho para achar frutas silvestres Um dia eu vou fazer uma ótima salada de fruto pra você Hum, delícia Gostei Parece que os diálogos estão se encaixando perfeitamente aqui, né? Se você gostou da Lia Escreve aí Churubangos nos comentários Pra eu saber que você gostou da Lia Tudo a ver Nossa, que reunião essa aqui? Que aglomeração é essa, velho? Não pode Edu, você conseguiu Conseguiu o que, cara? Não sei Tá, chega dessa cena Nada a ver Só quero achar a Penny, mano Cadê a Penny? Onde que essa menina se meteu, velho? Aliás, vamos dar uma olhadinha no Clint aqui Tá meio diferente, calma aí Negócios estão meio devagar ultimamente Olha só o visual do Clint Aqui é outro mod já Vou deixar os nomes pra vocês Mas não é o mod do gordinho Eu acho que ele usou produtos Ivone Porque o cara mudou totalmente, velho Agora a concorrência tá feia A Emily já era Não vai me querer nunca mais Não é mais Clint travadão É o Clint saradão agora Clint deve ter ficado meio chateado Depois do vídeo que a gente fez zoando ele Né? Ele perdeu a Emily Ele resolveu dar a volta por cima Se cuidar Parabéns, Clint É isso aí Vamos ver se a Maru tá trabalhando hoje Ó a Maru aqui Ei, você tá aqui pra ver o médico? Não Tô aqui pra ver você Dá licença, velho Sai da frente Sai, bigode Mano, sai da frente, velho Eu quero passar Já pra lá Vamos ver outro mod aqui Que esse próximo Ah, esse próximo promete O vovô não gosta que entra na casa dele depois do horário Quase que deu um tiro no Linus outro dia Mas é a nossa vez aqui Deixa eu ver o que eles estão fazendo de noite Televisão ligada Gastando energia aqui Com certeza não é um avô dos nossos tempos Senão meu avô estaria reclamando aqui De deixar a televisão ligada Ninguém assistindo Ó o vovô George dorme cedo Ó, nove horas Isso aqui tá certo Combina com o véio Dorme cedo Que que é isso? Que que é isso? Sleepover with George Como assim, velho? Dormi com o George Não, meu Deus Isso aqui é um canal de família Mas eu vou testar, mano Como assim? Outro dia, seis horas da manhã Eu dormi com o véio, mano Caraca, velho Eu dormi com o véio Tá muito errado Tá muito errado E o meu jogo travou Travou tudo aqui, velho Socorro Não Eu não consigo andar O que que esse véio fez comigo? Ai, safada Meu Deus Mano, eu assim Eu não sei Eu não sei o que falar Eu não sei o que comentar Eu não tinha testado esse mod ainda E eu tô traumatizado Eu vou destravar aqui a porta do trailer da Pan Prepara Prepara o seu coração aí pra ver a coisa mais bizarra que você já viu hoje Que susto, mano A Pene Bombadona Ouvi dizer que você foi o responsável O responsável por consertar o ônibus Obrigado Cara, eu vou precisar consertar meus olhos, a minha cabeça, meu psicológico Depois de ver Bombadona Aquelas roupinhas fininhas aqui, sei lá Parecendo tudo peitoral com uma flor Não sei, não sei o que dizer desse mod Não sei Mano, que coisa bizarra Agora sim Agora sim ela parece filha da Pan Olha só Coisa mais linda Até a Pan ficou bonita Pair da filha agora Mano do céu Que coisa horrorosa A Pan ficou a Miss Brasil Pair da Pene Isso meu Deus é o satanás Cara, eu ia rodar uma cena mais especial Mas não tem jeito Eu vou fazer o seguinte Eu tô apaixonado por essa versão musculosa dela, mano Tal buquê Isso aqui é um tônico de energia Vamos fazer de conta que isso aqui é o Whey Protein da Pene, mano Ela não... Como assim? No dia do aniversário dela Eu dei o Whey Protein pra ela aqui O tônico de energia Ela não gostou? Poxa, Pene Tem que ter opção de dormir na cama dela? Como assim? Os caras, ó Esses caras aqui dos mods Eles estão falhando Eles colocaram a opção de dormir com o Vovô George Mas não tem com a Pene aqui A pessoa mais bonita desse jogo Mas tudo bem O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou dessa idiotice toda E esses mods que você nunca vai instalar Mas teve o trouxa aqui pra fazer Deixa o seu like aí Se inscreve no canal se você é novo Muito obrigado por ter assistido até aqui E a gente se vê no próximo vídeo Valeu, galera Até a próxima E aí E aí